as menores já soltamos aqui, tem uns pequenininhos vamos soltar lá na bacia, aí ó, tem várias peças platinha, murenese, espadinha, né tudo aí, ó aqui ó os barbos, né tem várias peças de barbos aí, ó barbos colchonilhos, barbos cereja bom dia, boa tarde, boa noite pra quem não se acompanha aí, e pra você galera a gente tá um pouco sumido, né esses dias pra trás aí a gente tá sem soltar vídeo devido a correria, né a gente tá na correria aí, temos o Arthur tentando montar nosso sisteminha aqui na nossa varanda, né, que a gente já passou vários vídeos aqui, na varanda chamou a varanda da criatividade a gente já teve, né, colocou montou o que tiver de frio, colocou é, uma caixa de um carco, né, caixa de minha tentinha várias coisas, né, a gente criou a varanda aqui, acaba que ela transformou, agora não é loja nossa, né lojinha, aqui na nossa cidade mesmo nosso bairro, ao invés de a gente montar no centro, a gente montou no nosso próprio bairro a lojinha é nossa, né a gente, como muitos sabem, quem acompanha a gente aí quem não acompanha a gente cria tilapia queixa d'água, começou aí com o nosso hobby, o alterromo tilapia a gente criando tilapia queixa d'água e, por passar do tempo a gente começou, é, também por costar de ornamentais, né, peixinhos ornamentais como padinho, manéas, platinho, rupi esse tipo de peixinho a gente começou a criar separadamente num sisteminha que a gente tinha montado e, como se diz, no futuro a gente viu que isso ia dar uma nutritividade pra nós, né poder pegar o que deu bastante peixinho, né deu bastante elevinozinho dos padinho e molinéas e a gente versou a divulgar que a gente tinha os peixinhos vender pros amigos, pros colegas e, graças a Deus, eu tenho lavado pra garim, né vindo e continuando com os amigos, com os colegas e também gostam do aquarismo, da parte do aquarismo e a gente entrou também no ramo de carpa a gente queria produzir carpa conseguiu reproduzir uma carpa comum a gente aborçou quimbo também a gente tá aqui, ó depois montou esse laguinho, né, que a gente fez montar pra gente ter a nossa eu mostro a vocês o que dá pra fazer tudo aí com criatividade, né quem gosta de mexer com o ramo de peixe a gente gosta de tilápia seja aquarismo, ornamentais a gente mexe aí, a carpa, um laguinho bacana aí a gente, um dia adquiriu e no mesmo tempo agora a gente também comercializa, né quem quiser ter uma carpinha especial como a gente tem, a gente tem carpa comum aqui e também corre, né olha esse carpa mais topa aí, ó tá vendo a gente, graças a Deus, lavado de agarinha e ficou um sisteminha pro pessoal vir e querer olhar aí, né os peixinhos e colocar no seu lago, né no aquário onde essa pessoa quiser montar um sisteminha a gente tem aí um garoto peixinho pro pessoal, né tilápia, índio, várias peças aí nesse peitemos, né, a gente tinha quem vi aí, a gente tinha dois aquários a gente criava aí uns peixinhos e tudo mais aqui já ficava cheio aí, a gente passou uns stores aí, né olha aí, ela deu lá aí é... despolizando deles, né aqui sem ser as branquinhas fazer as branquinhas aqui que a gente produzia a gente tem também ali, mas sai muito rápido, né aí a gente teve que adquirir, comprar mas aqui ó, as mulheres pretas, dálmatas as tigres, entendeu tudo é produção nossa, né flati, espadinha são as branquinhas que a gente adquiriu e a gente vem, depois eu vou mostrar pra vocês ali a gente tem uma reserva ali que a gente deixa reservada e traz pra cá, né vamos colocar mais e daqui uns, talvez, semana que vem ela vai fazer uma despesta também na piscininha eu vou mostrar pra vocês lá também, tá cheio é a produção nossa e vamos trazer pro aquário aqui, né aí que a gente adquiriu, a gente já começou graças a Deus, a gente adquiriu aí, ó a gente adquiriu aí, ó paulistinha verde paulistinha verde neon esses aqui os mato grosso e os acará tá vendo tá aqui nessa aquarinha aqui tá vendo as molinesas, o negócio que eu falei pra vocês e aqui a gente conseguiu essa bateria a gente agarrar nesse aí, ó tentando montar o sisteminha, né foi prático aqui, ó fica bonitinho o pessoal vim que gosta do aquário vem cá e vê os seus peixinhos a gente tratando com o maior carinha a gente faz tratamento os peixinhos chegam aí nossa, a gente fez uma quarentena pra colocar eles pra tratar aí também vem com uma doença aquele que perde, vem sempre e um vai morrer o outro que venga que chega debilitado tem vez, né que venga de longe, né esses peixinhos e a gente faz o tratamento pra passar pro cliente o mais melhor possível, né mas tem que começar esse peixinho que é saudável aqui ó os barbos, né tem várias espécies de barbos aí barbos colchonilhos barbos cereja barbos é verde entendeu os paulichinha tá aí também, ó paulichinha rosa paulichinha tricolor paulichinha comum a mocinha quem conhece aqui tem um peixinho o beijador beijador é dojô também e aí vai querer volta a você aí também, ó aqui ó os cruzeiros do sul barbos cereja esse aqui é barbos gema tem mocinha também aqui já é a parte de colisa trigo gasta tá junto aqui também viu tem várias espécies colisa lailha colisa azul é trigo gasta rosa vai querer que bacana e aqui também tem um trigo gasta trigo gasta é eu não sei falar direito o nome desse aqui ainda mas é trigo gasta também essa parte aqui é as vermelhinhas é colisa chuna que as mais lavanjadinhas vermelhinhas que as muda ali depende do ambiente que vai tá a cor fica mais vibrante ó esse aqui tem uns albinhas bacana e também é tem os as cruz do lolicária e também tem os eu esqueci o nome é o colidória colidória né tem colidória e colidória albina tem dois tipos vou mostrar a vocês aí é é é até difícil mostrar a vocês que os tascudos é um que o fudinho mais branquinho é bonitinho pra caramba a gente tem muito ali o fudinho tá na lugar que a gente deixa reservado com os químicos né aí ó bacana né montamos esse aquário com muita dificuldade né a gente queriam ir mas graças a Deus lá vai bacaninho esse sisteminho e vem pro a área plantada né fizemos aquário plantado enfim gosta de colocar plantas plantas no seu aquário né a gente bate de tudo né tem pra pessoa que vai montar sem a sem plantas né e tem uns aquários com plantas vai vir chegar mais plantas a gente tá como eles trouxeram os almoços aqui né é um substrato fértil colocamos aí colocamos uns bube aí pra dar um charme aí tem que bater uns bube é o é lábio lábio olha você vê o peixe mais bonito é esse peixe entendeu tem o gaíta lá no fundo lá lá no fundo é o gaíta tem um é não vai dar pra ver direitinho mas o que chama aqui é o bote é o bote 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 tá mexendo lá no cantinho olha só que ela vem olha aí tá pegando aí ó tá vendo um bonitinho fazer uma zebrinha aí olha tem bonitinho lábio olha aí você vê a pontinha do rabo dele fica vermelhinho olha olha lá o peixinho mais bonito aí o rabinho de luz ambiente vai de maneira que vai adaptando a cor do rabinho de luz ambiente vai mudando né o aquário implantado aí tem aqui ó de baixa como que fala é é é baixa residência e muita gente que ela ainda vai até aprofundando o artigo tá mais aprofundado nessa parte aí de planta né tá aí ó bacaninha os aquares nossos aí e tá aqui também o outro aquarinho que a gente tem aqui ó dos monges né os conhecidos de tratamonges os coloridinhos as crianças bem apaixonadas né tá aí ó aqui a barba os ouro também aqui ó os é ramirez ramirez beleza ó olha esse aí bacana fica bonito o aquário entendeu é bacana pra caramba tudo é uma simplicidade né galera a gente não tá aquela aprofundando porque todo mundo sabe é muito caro né você montar um sistema mas nós lavar devagarinho né é de passo a passo a gente começou começou ali é mexer com as tilapinhas e viu que tem lavar aí graças a Deus a gente conseguiu montar nossa lojinha né com muito sacrifício como todo mundo sabe aí também ó aqui tem mais grupo a gente acabou de montar o aquáriozinho olha os acarar olha que bacana ele ó vamos colocar uma plantinha a gente gosta de colocar uma plantinha vai ficar bonitinho latinha aqui mas a gente o rapaz que esses compadinhos vendeu né olha que bacana os acarar vai ficar bonito acarar olha o jogo olha aí tá chique mais né e também ó a gente tá aqui que a gente tirou um pouco aqui que a gente trabalha ainda né galera final de semana que a gente fica na aqui para a gente conversar mês de semana a gente vende também ó eu arco entrega a gente trabalha na quarta da manhã a quarta da manhã faz entrega e tudo mais é que a gente tem bomba quem quiser aí a gente vai deixar tudo pra vocês aí ó a gente acabou de montar nosso site quem quiser vai ter um site nosso a gente compra entendeu é vai ser um precinho bacana as bombas quem gosta aí de mexer com criação de tilápia aquarismo a gente vai ter bomba ó tem várias bombas aí ó pra criação de tilápia a gente sabe que as maiores é um xentec entendeu tem de três mil litros seis mil litros nove mil litros doze mil litros entendeu é um xentec a parte de a parte de controlador né que tem ela sem controlador também ó a gente tem que eu fiz o V tem também a 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 preta né para a quarta é o substrato fica bonito pra caramba também tem várias coisas aí tá guardado a gente não deixou aqui o que a gente deixa guardado aí ó bastante coisa tem peneirinha quem quiser pegar seus peixinhos devagarinho a gente vai adquirindo ó com mais mídia com aquarismo só mídia é boa ó o Chenterro tem aí a coisa boa se quer trabalhar nos seus filtros aí nos seus Samp e também temos aí as partes de os produtos né o aquarismo a gente tem também os testes PH temos testes PH temos aí os controlador de GH temos tanto a Oxentec como da Power Fair também ó mineral cruza todos dois a gente controlar o acid o aquarilho boas para controlar os PH a gente tem também tanto da do Power Fair como da Oxentec a gente também tem né tem aí ó o fertilizante também ó o aquário que tá plantado o Clear coisa boa demais quem gosta de manter a água clarinha no sistema de aquarismo é o Bacter Fix né bactéria daí funcida tratar seus peixes aí quando você deu uma doença você pode fazer a quarentena tratar os peixes entendeu Biobacter o aquarismo bom demais é condicionador de bactérias né é deslitrificante tem o Biostarter condicionador de bactérias nitrificante coisa boa para o aquarismo vem quem mexe com aquarismo sabe né e tem que a coisa boa né o Power Guard né é um anti-cloro um dos melhores do mercado aí ó ele não é só um anti-cloro eu também ajudo até tem loiveira ajuda até a tratar o peixe né alguma moscadinha que tiver no peixe ajuda até a tratar aí ó é um condicionador de água né tiro cloro colaraminas vai até pesados excelente aí tem tanto pequeno e tem o maiorzinho também ó e temos de um litro entendeu tem meio litro um litro o jeito que você quiser aí tem aí ó a gente tem que cuidar dos seus peixes aí só quando mais perto quiser entrar em contato com a gente a devia entendeu aí vai chamar um do WhatsApp também que ainda o site não tá pronto se é um do WhatsApp se você quiser tirar ele com a gente a gente envia também para vocês aí hein aí galera o peixinho tá saudável aí eu mostro vocês aí aí ó só vim aqui ó ó chama eles vem tudo na mão ó aquele raçãozinha né pela hora de tratar deles aí os peixinhos bacana saudável né a gente faz a verificação aqui remédio aqui remédio tudo mais para o peixinho ficar bem saudável né aí galera eu vou atualizar aqui eu levamos produtos aí né o aquarismo tá aí ó para plantas quem tem um aquário plantado é tudo aí ó produto bactéria vivo temos também ó ó viu e o bacto eu falei você viu start tudo aí ó quem quiser adquirir com a gente aí talvez aí só perguntar aí como é que faz a gente deixa WhatsApp aí vai deixar WhatsApp aí entre em contato a gente envia também ó galera daí um precinho bacana aí a gente faz um envio vocês aí onde é que tipo né a gente envia bomba lá bom eu mostrei né bomba da Oxenteca que a gente tem aí de um controlador e sem controlador você montar susteninha de peixe não tem trabalho né uma bomba coisa boa você tem oxigenação circulação de água e várias produtos aí para você manter o sistema de água beleza falando da água bacana né agora a gente vai lá no fundo onde é que a criação nossa pegou um peixinho lá e trazer com o aquário aqui e acompanhamos a vocês vamos fazer a despesa com o coleconceito legal a gente tá mexendo aqui essa piscina de Murilo aqui já tá o peixinho maiorzinho já estão até reproduzindo aqui né a gente tira aqui ó quase o que é tudo belezinha que foi as piotadas né das aqui das matrizes nossas que tem ali ó a gente vai atrás para cá aqui desenvolve aí daqui a gente vai para o aquário né vamos fazer uma despesa aqui pôr nas bacias e mostrar a vocês aí ó galera vamos fazer uma seleção aqui né tem peixinho demais aqui ó ó tirar os maiores né a gente vê que dá para colocar a venda os menores volta para o crescimento de novo ó ó vamos colocar tirar os pequenos né volta os pequenos para cá e os maiorzinhos vamos selecionar aqui ó mostrar aí o que tinha selecionado e mostra vocês o que que saiu né colocar para a venda né platinho que aqui a gente a gente não separa a gente tem os de qualidade que é preto com preto branco durante branco branco e as outras a gente deixa aí que ela é uma mesclada né como esse aqui que olha aqui são os peixes diferenciados né tá vendo aí tem bacana são os peixes mais bonitos né ó tudo bacaninha aí a gente vai selecionar essa aqui virando até matriz que é cheia de fiote olha aqui a bacia aqui está de fiote e o próprio né olha aí cheia de fiote ó tem umas grandinhas aí ó tá aí ó a gente vai pegar a seleção aí e mostra para vocês aí aqui ó fizemos uma seleçãozinha pegando as maiores as menores já soltamos aqui tem uns pequenininhos vamos soltar lá na bacia aí ó tem várias peças platinho, murnese, espadinha né tudo aí ó fazer aquela uma seleçãozinha de novo aqui aí bacana tirar uns para nós fazer matriz e os outros a gente disponibilizar para colocar o nosso aquário aqui também tem o quadro das matriz como é que tá bonita tá vendo a água ela vai limpando a matriz top aí depois eu vou filmar direitinho com vocês aí agora a gente vai tirar o papel aqui dessa bacinha aqui ó pode dar uma desbastada que tá cheio de fiote aqui dentro a gente põe também para desenvolver né só que aí o o apelastou demais eu vou tirar aqui e mostrar vocês aí tiramos aí galera aí para você ver essa levininha aí ó deu uma espadinha né ele caiu um pouco aqui para dentro também já colocamos espadinha aqui ó bacana ó deixa desenvolver né um bocadinho e põe lá ó solta aí talvez ó deixa crescer aí tá crescendo aí e vai desenvolvendo né pode só vir passar passar a peneira aí ó belezura é isso aí estamos também fazendo mudinha de elódia né separando as mudinhas aí de elódia quem conhece ó ó isso aqui vira você compra um gai desse aqui vai só soltando mudinha a ornamentação de aquário né a gente vai alimentar na piscina ali para os peixinhos aí os fiote as as matrizes sortam fiote e esconde né no meio da elódia é bom para você dar uma própria mãe pedra né é os pais como o fiote incluído a gente vai e faz aqui os poucos aqui no bolsinho e as gotas tá ficando aí a gente planta assim ó ó cada fonte fica bliscando ali feita e ajuda bastante né e a gente faz isso aí para o peixinho se esconder né dentro aí vão dançar a limpeza aqui também nesse sistema aqui agora tirar um pouco da água peste de colocar um pouco de que sai para a casa e a gente tirava de queima e fala que tem crescimento também aí galera terminando fazer o trabalho aqui, né? Já está, escureceu já vem de noite, mas pegou cedo, aí parou para almoçar, né? Continuou depois, agora mais de tarde, ó aí vai, fez, tirou, vai tirar fora esse aguapê colocamos já um pouco aqui, colocamos já um pouco lá de novo, para crescer, desmover, está aqui o peixinho retirou, não deu para selecionar muito mais não, ó, aí aqui também, cheguei, lembra, né? mas deu bastante fiotinho, tá vendo? Mais espadinha a gente agora vai tirar os maiorzinhos colocados na piscina, pequenininhos vamos colocar lá ó, tá vendo? Aí, ó aqui, vem cá, mostra ele aqui, para você só ver nós temos umas matrizes bacanas aqui também olha aí, para você ver aí está meio escondida, né? Está socada no meio aí, igual um rassalzinho para ele mesmo aí, está aí, né? a gente mostra a vocês aí, né? Nossa criação aí, nosso sistema de fizemos uma pisciculturazinha e também a nossa lojinha de criação de peixe, né? Nossa mesma produção mas aqui a gente está adquirindo também, as branquinhas a gente está adquirindo, porque não está soltando fiote as matrizes estão aqui, mas estão desenvolvendo, tem muito fiote aí, entendeu? A gente quis mostrar você isso aí, ó, quem nos acompanha aí muito obrigado a todos, né? que acompanha a gente, que segue a gente aí e pide você aí para escrever escrever, dá aquela força para a gente aí, que muita gente vê o vídeo, mas não escreve, não deixa o joinha dá um comentário lá, entendeu? mas agradecer a todos aí não mais, galera? Valeu, hein? obrigado